Policiais de São Paulo e Minas Gerais buscam por oito pessoas envolvidas com uma das maiores facções criminosas do país. O repórter Bruno Piscinato tem os detalhes. Bruno, já tem gente presa. Três homens já foram presos e outros dois foram trazidos para averiguação aqui na sede do DENAR, que é o Departamento de Investigação a Narcóticos, nessa mega operação que conta com mais de 100 policiais nas ruas, com apoio também de helicópteros e também cães farejadores, eles agem contra uma quadrilha de tráfico de drogas que também fazia roubo de cargas. De acordo com a polícia, esses presos fazem parte da maior facção criminosa que age dentro e fora dos presídios. Essa operação segue, são 19 mandados de busca e apreensão e outros oito mandados de prisão.